E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e ontem eu fiz um vídeo aqui de suposição que que dia que chegaria MIUI 13 e tal coisa coisa e tal só que hoje nós fomos surpreendidos e de uma forma positiva eu digo podemos dizer assim foram iniciados testes internos de estabilidade da versão final da MIUI 13 versão final essa que é estável tá China diga-se de passagem por favor gente não vá nos comentários e pergunto que dia que vai chegar para o Note 8 que tá difícil deixa eu explicar para vocês uma coisa a Xiaomi a MIUI 13 já está sendo testada ou seja está finalizada eu vou mostrar o post aqui do telegram que é a imagem que eu salvei que é essa aqui ó MIUI 13 está chegando em breve a Xiaomi está iniciou os testes de estabilidade da MIUI 13 para esses dispositivos Xiaomi Mi Mix 4 Mi 11 Pro e o Ultra Mi 11 Mi 11 Lite 5G Mi 10S Xiaomi 10S que o que tá escrito Xiaomi é Mi tá eu não costumo com isso Redmi K40 o K40 Pro e o Pro Plus a versão será 13.0.0.1 ou seja além de ser uma versão de testes esta versão aqui segundo a nomenclatura seria também para usuários beta tá beta tester tá é se fosse guia cronologia todas baseadas no Android 12 beleza bom jovens aqui a gente tem duas questões muito importantes seria essa primeira MIUI baseada diretamente em versão de Android ou seja mas a MIUI 12.5 é baseada no Android 11 sim você pode ver que você tem smartphones na MIUI 12.5 rota operando no Android 10 porém capado até as horas vamos dizer assim então essa seria a primeira versão de MIUI baseada em versão de Android ou seja não teria variantes dela para utilizar outras versões isso é especulação vá se saber tá mas isso aqui é interessante saber que os testes foram iniciados que disse que vai estar para baixar jovens não faço ideia tá essa é só uma notícia que começou os testes de estabilidade ou seja a ROM está pronta a compilação está pronta está em testes e testes internos de compatibilidade você pode observar aqui que aqui só temos high-end só temos dispositivos topo de linha tá então é o teste seria nos topo de linha primeiro óbvio isso aí isso aí é fato viu jovens isso aí a gente nem nem se discute mais tá e a questão é essa eu só vim aqui para trazer essa breve informação para vocês mas é interessante saber que ela está começando a ter testes tá e deve ser lançado em breve tá a versão oficial ou em breve esse breve pode ser daqui um mês como pode ser daqui seis meses a gente não sabe não temos como é prever isso muito menos dar datas tá não tem como dar identificar datas nem eles mesmos sabem a data Ok da atualização fechou então é isso aí galera quem gostou do like inscreve no canal e conta nos comentários aí se você tá ansioso para o MIUI 13 e se você tem algum dispositivo que você acha que não vai mais receber tá grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau